Música Eu não quero não ter amigo Porque só espero de ele Hipocrisia e maldade Coisa sempre os grandes perigos São urditos por aqueles A quem temos amizade Coisa sempre os grandes perigos São urditos por aqueles A quem temos amizade Música Tudo é feito pelos tais Que nós julgamos amigo E no final de contas São falsos, são desleais Que nós julgamos amigo E no final de contas São falsos, são desleais Música Creio mais Toda a sua hipocrisia Música Mas não creio no amigo Que adivente Disfarçar Toda a sua hipocrisia Música Em nenhum Que tu queiras crer Não dediques a feição Acredita Que tu queiras Que tu queiras crer E no final de contas Que tu queiras crer E no final de contas Podes teres Mas no vidim não são Como os judeus Me praticam Obrigada.